Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lúcio, eu sou o Caio Nobre, eu tô de volta aqui com o Willy, galera. E aí, manos, hoje Alanius com Fuse de Stonks aqui. É, meus amigos, tô aqui com o meu querido Alanius porque finalmente chegou o dia, cara. Assistimos Mortal Kombat Legends Battle of the Realms aí, e estamos aqui pra poder trazer a nossa crítica sem spoilers pra vocês, tá? A gente ainda vai fazer um vídeo como fizemos com Scorpion's Revenge, com spoilers depois. Deve sair mais pro final da semana aí pra vocês e tudo, pra poder dar tempo pra galera assistir também quem ainda não viu. Então aqui a gente vai comentar meio que por alto mesmo alguns acontecimentos aí, ritmo do filme, roteiro e tudo mais. E eu já peço pra você deixar o seu likezinho aqui se você curte o conteúdo de Mortal Kombat nesse canal, se inscrever aí e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius. Cara, eu preciso comentar uma coisa rapidinho, antes da gente entrar no filme propriamente dito, que é aquela intro do salsicha, velho. Aquele negócio ali no filme. Isso não é spoiler nem nada não, viu galera, porque é logo no início mesmo, o primeiro frame do filme é isso. É a apresentação do logo do Warner ali, pá, e aparece o salsicha. Eu achei da hora demais eles terem colocado essa referência por conta do que rolou no MK11 lá, deles brincarem com o salsicha e tal, mostrarem ele lá com aquele poder, instinto superior e o caramba. Eu achei muito legal essa sacada dos caras. O Ed Bon colocou até no Twitter deles essa introzinha aí, se não me engano. Realmente, cara, que lá foi ó, a cereja em cima do bolo. E aí, vamos lá, partir pro filme. Começar, porque a gente tem algumas coisas aqui pra gente poder discutir, rapaz. Só é complicado algumas coisinhas aqui. O filme é legal, tá? Eu já adianto logo aqui, eu achei o filme bem legal. Mas, mas, eu já vou dar uma opinião minha aqui já pra tirar o elefante da sala. O Scorpion's Revenge é muito melhor. Eu não vou negar que sou louco por você. Eu vivi pra ver a Lannis cantar essa música, mano. Ah, mano, ela veio na minha cabeça assim, ó. Assim, eu não nego que eu me diverti assistindo ao filme. Me diverti sim, mas o filme tem problemas que o Scorpion's Revenge não tem, que atrapalharam a minha imersão em diversos momentos. O Scorpion's Revenge, ele até tem alguns parecidos, mas são bem amenos, assim, se comparado ao Battle of the Realms. O Scorpion's Revenge te mantém mais preso a ele, né? O lance da suspensão da descrença, ele trabalha muito bem isso daí. Esse daí, não. É aí que se encontra alguns dos grandes problemas do filme pra gente. Se vocês acharam o Scorpion's Revenge corrido em alguns momentos, nossa senhora, eles vão colocar o sapatinho do Sonic ali nesse e ir embora, filho. Do início do filme até mais ou menos a metade, ele é aceleradinho? Ele é, mas dá pra você ir absorvendo algumas coisas. Agora, da metade do filme pra frente, meu amigo, o negócio começa a deringolar de um jeito ali, que aí você fala, gente, calma, calma, dava vontade de entrar ali no meio, igual o João Kleber, pera, 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 pera. Eles estavam acelerando muito o processo, na minha opinião. E isso, eu acho que atrapalhou um pouco, principalmente no torneio do Final Mortal Kombat e tal, que a gente vai chegar lá pra gente comentar propriamente dito aí das lutas. Algumas coisas que a gente vê no trailer, principalmente, aconteceram assim, mano, muito rápido. Não deu pra gente sentir a parada acontecendo, nem pra gente poder ter o gostinho de algumas coisas que a gente queria ver ali. Simplesmente não deu pra ter, porque aconteceu muito rápido. Eles fizeram um speedrun do filme. Você começa ali e tal, pegando os itens que você precisa e tal, pegou tudo, vai. Tá legal? Agora só vai. E foi assim que foi mesmo. Os caras fizeram um speedrun ali da história do Mortal Kombat. Foi um lance, sabe, muito... Eu diria que um pouco atrapalhado, sabe? Eu diria que ele teve alguns problemas em edição, na ordem das cenas. Teve umas cenas lá que eles colocam um pouco pra frente no filme, que eles poderiam ter colocado um pouco antes, entendeu? Poder dar a pausa que a gente precisava pras coisas continuarem se desenrolando. O personagem, ele dá uma deixa pra ter uma pausa, e a pausa não vem. Aí, na hora que tá no meio da ação, os caras enfiam a pausa. Quer dizer... É meio estranho, é meio estranho, assim... Sabe, algumas decisões foram tomadas de estrutura, né? A questão do roteiro ali, a história, ela é consistente. Não tem erro de consistência da história. Mas tem muito erro de consistência da narrativa. O foda é que, assim, eles colocaram muita coisa num filme só que não precisava. Quando eu e a Alana, a gente terminou de assistir o filme, a primeira coisa que a gente falou um com o outro foi, mano, eles poderiam ter quebrado esse filme em dois. Daria até uns três filmes mesmo. Eles poderiam ter desenvolvido melhor certas coisas ali, e deixado outras pra poder desenvolver num próximo filme. Deixava um gancho, alguma coisa do gênero assim, pra poder ficar melhor. Porque aqui, eles juntaram Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Shinnok, Kamidogo, Zoom Ser, Final Mortal Kombat, Junção de Tudo. Meu Deus, cara, é muita coisa pra um filme de 1h17, né? Nem 1h20, porque tem os créditos. Mais ou menos 1h17 aí. Mas é muita coisinha, assim, o plot dos Lin Kueis também, que eu esqueci de comentar, pra encaixar nisso, nesse pouquíssimo tempo. A gente ficou com a sensação de MK 2021, que as coisas acontecem, tipo, muito rápido, entendeu? É, obviamente, eu acho que nem se compara, porque não tem Koliang na parada, então. Já é bom por aí. E algumas decisões que eles tomaram em prol do fanservice ficaram muito da hora. O problema é o ritmo. É um ritmo muito acelerado, você não tem noção da passagem de tempo, você não sabe qual evento acontece em paralelo com qual. A sensação que eles passam é que tudo que tá acontecendo são coisas em sequência, né? Você não tem essa noção de paralelismo. Esse daqui tá acontecendo agora, esse daqui tá acontecendo em paralelo, e aí passa o tempo, sabe? Pra que os dois avancem juntos, não tem isso. Eles vão jogando informação, assim, e aí você fala assim, mano, para, deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. Quase na metade do filme ali, eu comentei com a Alan e diz assim, cara, até aqui, tá beleza da forma como eles tão passando as informações, mesmo que rápido, porque a gente entende da história, a gente manja. A gente aqui, vocês aí que acompanham o Mortal Kombat desde muito tempo, conhecem a Lore e tal, muitos de nós não vão ficar perdidos até uma certa parte do filme ali, porque a gente entende já, a gente sabe o que tá acontecendo. Mas certas pessoas que não estão por dentro, nossa senhora, vão ficar perdidas pra caralho, mano. não vão entender nada do que tá acontecendo ali. Daí eu acho que vale a pena a gente comentar de algumas coisas relacionadas ao estilo artístico da animação. Já foi tópico nosso em vários vídeos aqui da gente fazendo sobre o Battle of the Realms, dos Copians Revenge e tudo mais. E aqui nesse filme não é diferente, cara. Eu preciso citar principalmente um dos que eu mais critiquei, assim, assistindo com Alanis, que foi a aparição do Cyrix. A animação do Cyrix, assim, o desenho do Cyrix, não um problema com o personagem Cyrix, tá? Deixando bem claro aqui. É a forma como eles desenharam o Cyrix nessa animação. Tinha momentos que, de acordo com o ângulo da câmera, a cabeça do Cyrix parecia uma cabeça pequenininha com relação ao resto do corpo. Sim. Por conta justamente do relevo que ele tem na cara, porque a gente vê a máscara dele aqui, o capacete, ele é um pouco mais pra frente, é chatado assim. E eles tentaram reproduzir isso de uma forma no Battle of the Realms que ficou esquisito demais, tinha hora. Tinha momentos que eu tava lá prestando atenção no filme, aí eu olhava pra cara do Cyrix onde ele tava em foco, falei, que cabecinha é essa, mano? A máscara do Cyrix, eles fizeram só um pedaço assim amarelo, o pescoço e a parte aqui da mandíbula é quase da mesma cor. Então, a sensação que você tem é que a cabeça começa aqui em cima. Tudo isso aqui é pescoço, a cabeça começa a partir daqui. Então, ele ficou bizarro, ficou bizarro assim. Quando você via de lado e tal, tava lindo, mas quando você via de frente e de longe ainda, nossa! Mais uma vez, os ambientes são lindos, sabe? Os cenários e tudo mais são impecáveis. Muito bons. Mas o desenho dos personagens, olha, alguns salvam, outros pra mim ficaram horríveis. Eu não gosto da forma como esse cara desenha. Eu não gosto desse tipo de desenho. E isso é uma opinião pessoal nossa, viu galera? A gente tá aqui justamente pra dar a nossa crítica, pra dar a nossa opinião. Se você curte, beleza, não tem problema. Beleza. Eu acho que se eles tivessem contratado o cara que fez os desenhos da Liga da Justiça, por exemplo, seria muito melhor. É estranho, é estranho de explicar, mas você olha ou o bagulho tá torto, ele não passa a sensação de profundidade. Pra mim explicar melhor, eu teria que ir no detalhe cena por cena pra mostrar, sabe, direitinho o que eu enxergo ali pra vocês. E aí, mano, falando do torneio em si, que o Final Mortal Kombat é um dos grandes plots desse filme, a gente tem uma outra parte que não é o torneio, mas isso é um pouco mais depois do filme ali. Mas o torneio em si, cara, ficou legal algumas coisas ali no torneio? Pra caralho! Tiveram umas coisas ali que o Yolande ficou caralho, mano, que foda, não sei o que tal. De algumas lutas ali, principalmente. Isso a gente pode falar porque tá no trailer, mano, a gente vê que esta luta acontece, que é ali o Kang contra Shao Kahn. A gente vê essa luta acontecendo no trailer, então não é spoiler. Pra nós, foi a melhor luta do filme disparado. É muito da hora. Agora, outras lutas, né, Yolande, que a gente tem ali, que a gente viu no trailer principalmente, eu acho que eles pecaram demais. Que nem quando a gente tava assistindo o filme, né, eu e o Yolande juntos aqui. Eu falei, mano, eles entraram agora na síndrome do grande dragão branco. Sabe? Eles fazem uma luta inicial ali pra poder apresentar o Frank Dukes, que é o Van Damme, e aí depois eles colocam uma musiquinha de fundo pra poder tocar, mostram algumas lutas ali rapidinho pra nós, e vão pras lutas que interessam. Foi essa a sensação que eu tive assistindo Battle of the Realms neste torneio. e isso me deixou um tanto decepcionado porque tinham lutas ali que passam muito rápido que eu tava na expectativa, entendeu? A gente dá a sensação nela, a gente tava comentando na gravação, que a gente chegou atrasado na luta. A gente chegou na luta e tava no meio. É, porque não é o lance da luta acabar rápido, eles te mostram o final da luta só. Você chega lá e, puta, acabou. Caramba, perdi, nossa. Alguns personagens pareceram fortes demais, outros pareceram fracos demais. Sim. Porque a gente só chega no final. Eu acredito que poderia sim, sabe, como a gente falou, ter dividido o filme em vários outros, essa parte do torneio poderia ter sido um filme só pra isso. Só pro torneio. Pelo número de lutas que teve, poderia ter sido um filme só pra isso, igual foi o primeiro filme do Mortal Kombat lá da década de 90. Eles poderiam muito bem ter feito o The Final Mortal Kombat nesse filme agora, todo ele durante esse tempo que a gente teve, que aí ia ficar da hora. E a gente conseguiria aproveitar muito mais algumas lutas que acabaram muito rápido, que a resolução foi muito corrida. Você não sabe se os guerreiros, eles estão confiantes, você não sabe se eles estão apreensivos, sabe, os momentos que eles passam juntos ali é muito curto, não tem desenvolvimento, não tem diálogo, não tem interação entre os personagens. Sabe aquelas pausas que tem no primeiro filme do Mortal Kombat 95? Igual, o Goro vai lá e vence aquele amigo do Johnny Cage lá. E a gente tem uma prosa do Johnny Cage com o Shinsung falando que ele quer brigar com o Goro, aí chega o Raiden lá e fala, mano, o que você tá fazendo? E eu falo, então, aqui é o Mortal Kombat, a gente luta, entendeu? Eu vou, saca? nesse filme não acontece essa pausa entre as lutas pra gente poder sentir o Striker tá confiante pra lutar com aquele cara ali e do, pô, a Sony vai arrebentar todo mundo. Não, não tem isso. Você só vê paulada, pau, 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 pau. Isso é ruim. Nem tanto. É legal, o problema é que eles cortaram essas lutas. Beleza, eles colocarem muitas lutas ali em sequência, não dá tempo da gente respirar, o que eu acho que é um problema, que tem que dar uma pausazinha de vez em quando também, mas, poxa, pelo menos então desenvolvessem mais as lutas. Aumentava o tempo do filme. Porque, queira ou não, a gente que é fã de Mortal Kombat e tal, a gente tem interesse na história, mas a gente também quer ver a luta. Quer ver a luta, pô, é, ué. Caramba, apareceu lá a Sony enfrentando a Limei e tal, caramba, como é que vai ser essa luta? Eu começo a rir, mano, porque eu não consigo conceber isso não, deixa pra lá, com spoiler a gente comenta, sabe? Você fala, caramba, que louco, como é que vai ser essa luta? O Liu Kang contra Jade, de caramba, que louco, o Liu Kang vai lutar contra Jade, mano, será que ela vai bater nele? Como é que vai ser a parada, entendeu? Você fica na expectativa de ver essas lutas acontecerem. Aí aparece lá, Liu Kang contra Shang Tsung também e tal, e aí, né, será que vai ser braba a luta dos dois ali? Você quer ver a coisa se desenvolver, entendeu? São personagens que não apareceram antes. É, o que eles fizeram foi, nas lutas do torneio, eles minimizaram muitas das lutas pra poder focar nas lutas-chave e economizar tempo. Foi isso que eles quiseram fazer. O problema foi como eles fizeram. A gente gostou pra caramba dos fan-savis, porra, mano. Da hora pra caralho os fan-savis que eles colocaram, entendeu? Inclusive, né, Lanios, em tema de brutalidade, porque esse filme, ele tá muito mais brutal do que o Scorpion's Revenge, mas muito mais. Tem umas paradas nesse filme que tá muito, olha. Choca, mano. Choca, tem umas coisas que choca. O Scorpion's Revenge, você vê muito no começo, né, o começo é brabíssimo ali e tal, o Scorpion puto. E esse daí é o filme inteiro. É, é o filme inteiro, mano, é o filme inteiro realmente, assim, com coisa de brutalidade acontecendo e tal. O que é característico do Mortal Kombat e ficou foda, entendeu? Ficou foda. E certas coisas ali, porra, mano, as mortes de alguns personagens ali, obviamente, não vai comentar, chocaram, mano. E a gente ficou olhando assim, a gente ficou em silêncio de um jeito, tipo, meu Deus, mano, sério que eles fizeram desse jeito? Teve umas que eu olhei e falei, mano, não precisava fazer isso, tá ligado? Como é que eu posso resumir a sensação que eu tive em relação às lutas, né? Foi divertido? Foi divertido. Mas, fica um pouco daquele sabor amargo de decepção, porque você gostaria que fosse melhor, que fosse feito diferente. Fica a sensação de querer apreciar mais aquele momento, entendeu? O cara chega, pega isso aqui, agora isso aqui, agora isso aqui, agora isso aqui, olha isso aqui, olha, pega tudo isso aqui de uma vez. Antes da gente falar do desenvolvimento de personagens em si, temos o plot dos Linquays, que era uma coisa que a gente tava muito animada pra poder ver, assim, que é outro momento também que eles correram demais, mano. Eles apresentam pra gente Smoke e Sub-Zero, como a gente vê nos clipes aí que tivemos e tal, no trailer e tudo, a gente vê os dois personagens juntos. E aí já parte pra um ponto da iniciativa cibernética ali que, cara, as coisas também começam a acontecer tipo, de uma vez. E foi outro plot, assim, que eu acho que ficou subaproveitado que eles poderiam ter utilizado melhor se tivessem quebrado em mais filmes, este filme. Ele quer trazer informação, sabe? Ele quer jogar informação pra você. Ele não tá preocupado em desenvolver nada, ele tá preocupado em apresentar coisas. Fazendo esse comparativo, assim, o Mortal Kombat 2021, ele teve um roteiro fraco. Esse aqui, o Battle of the Realms, ele pecou pelo excesso. Várias coisas mal explicadas. Aqui foi explicação demais. Na verdade, acho que foi explicação de menos com muita coisa, né? Na real. É. A sensação que eu tive é que em alguns momentos eles passam mais tempo expondo coisa pra gente. Jogando a nossa cara do que explicando, né? Ele explica isso, explica isso e expõe um monte de coisa, assim. Aí ele explica um pouquinho aqui, explica um pouquinho ali e expõe mais um monte de coisa. E aí, mano? Desenvolvimento de personagens, cara. O que eles falaram no texto da IGN que a gente fez um vídeo, inclusive, no canal aqui, realmente é verdade. O Liu Kang, ele é o coração do filme. O problema, esse coração do Liu Kang, ele demora um pouquinho a bater. Vocês vão sentir ele meio parado, entendeu? Depois ele começa a bater. Vocês vão entender quando vocês assistirem o filme. Mas ele realmente, ele é o personagem principal, as coisas giram em torno dele. Mas alguns personagens ali ficaram mais mal aproveitados, eu diria, do que no primeiro. Igual, o Johnny Cage mesmo me decepcionei um pouco com o que eles fizeram com o personagem ali. Ele é um dos destaques do filme por conta do lado piadista dele. Isso daí ficou impecável, mano. Ele é muito bom. Mas em outros pontos, eu senti um pouco de falta. não posso comentar muito a respeito do Johnny Cage porque senão eu vou entrar em cima de spoiler ali. Mas eu acredito que os fãs de Johnny Cage vão ficar bem decepcionados. Principalmente pela participação dele no torneio, vocês vão ver. Os fãs de Liu Kang, nossa. Nossa, os fãs de Liu Kang, meu amigo, vão pirar no cabeção, mano. Quem achava que o Liu Kang precisava de um destaque merecido, que eles estavam deixando o escolhido, que é o personagem principal de lado por conta de Scorpion e Sub-Zero e tudo mais assim, né? Que são os queridinhos da galera. Meu irmão, assiste esse filme que você vai se deliciar com a participação do Liu Kang. Porque eu falei por causa durante o filme, eu falei, finalmente, Liu Kang brilhou nessa porcaria dessa história. E ele brilha de uma maneira excepcional, mano. É lindo demais. É lindo. É lindo. Shao Kahn tá da hora pra caralho. Ele mostra ali mesmo o que que é um cara B10 malvado, entendeu? Não, Shao Kahn tá Shao Kahn. O Raiden começa a zica e de repente desmorona. Esse Raiden, ele é um Raiden muito foda e que eles criaram pra essa animação, entendeu? Porque a gente tem o Raiden dos filmes, a gente tem o Raiden dos jogos, a gente tem o Raiden dessa animação. Ficou da hora, mano, a construção desse Raiden. Mas em um ponto do filme, por mais que ele continue foda por conta da sua filosofia, dos ensinamentos dele, da sabedoria que ele tem, ele começa também a decair. E vocês vão entender e eu acredito que vocês já saibam o motivo. E os demais personagens, cara, Scorpion e Sub-Zero, eles têm uma participação bacana no plot deles ali com os Lin Kays e tudo. A participação de Cyrix, Sector e Smoke. O Smoke, então, cara, eu gostei demais. A gente vê uma luta dele com o Quile Yang, né? Saiu em clipes aí, e tudo mais também pela internet. A gente fez vídeo aqui no canal. E, mano, é da hora. O Smoke, ele tá muito bem retratado. Pena que dura pouco. Assim, o Smoke, ele tem uma participação boa durante o filme. A luta braba dele com o Quile Yang ali, digamos assim, ela não se repete na mesma brabeza mais vezes, entendeu? Aquela luta deles ali é o ápice do personagem. Pra nós foi o ápice do personagem. Queria também trazer aqui um ponto de que, já que a gente tá falando de desenvolvimento de personagem, né? A relação do Sub-Zero com o Scorpion é muito mal trabalhada, cara. É coito interrompido atrás de coito interrompido. Isso foi foda. Eu falei com a Lanius em um dado momento ali, o plot do Scorpion tá interligado ao mesmo tempo ali com a parada das Kamidoks, a gente sabe, e também o Sub-Zero e os Lin Kays. Beleza, todo mundo sabe disso. Tá em trailer, tá em clipe e tudo mais. E aí, quando vai rolar a treta de Scorpion e Sub-Zero mesmo, toda hora que o negócio começa a acontecer, rola alguma coisa, a gente, não, não, para, deixa o treco rolar, gente. Para de interromper. E vocês vão entender quando assistirem o que que é essa interrupção. Eu vou dar um paralelo pra vocês. Um paralelo é meio bizarro, mas se vocês imaginarem, vocês vão entender direitinho como é que a gente se sentiu. Assim, ó, pensa que você tá no banheiro dos seus 20 minutos ali de encontro com o Poseidon. A hora que você tá começando, chega alguém. E bate na porta. Tá ocupado. Vai lá, começa a relaxar de novo, aí de repente vem alguém de novo e tu, 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 tu. Assim, hein, cara. Foi isso. Mano, em alguns momentos ali durante Scorpion Sub-Zero, eu imaginei direitinho o João Kleber entrando no meio. Parou, 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 parou. E aproveitar que a gente tá falando de personagens, a gente tem que comentar também sobre inconsistências, porque tem umas inconsistências nesse filme em termos de poderes de personagens assim que é meio bizarro, entendeu? Vocês não vão reconhecer o Scorpion nesse filme igual no Scorpion's Revenge. Os caras nerfaram ele num nível que, nossa... Nerfaram ele absurdamente. Desculpa contar já isso pra vocês, mas é preciso não se decepcionar. E a gente tem a participação de alguns personagens ali, pra gente não dar spoiler. Começa foda, você vê que os bichos são perigosos, eles dão trabalho pra pessoas poderosas pra chegar num momento que aparece meia dor de candango que, puta que, nossa velha... Dá raiva, cara. Dá, dá raiva. Na análise com spoiler, a gente vai entrar nessa cena, porque ela é difícil de esquecer, ela é impossível de esquecer. Tudo que eles representaram de perigo é reduzido a cinzas na resolução deles. Quem não é fã de Mortal Kombat não vai perceber. Mas pra quem conhece a franquia, pra quem assistiu o primeiro filme, vai olhar pra algumas cenas ali e vai falar, ah, mano, não, você me desculpa, mas isso daí não podia acontecer. Não, esse personagem tá sendo muito burro. Porra, o cara com poder desse tá fazendo isso, por quê? Manja, assim, tem muita ceninha desse jeito. É aquilo que eu falei da suspensão da descrença, sabe? Então, o cara, ele cria um mundo, ele cria regras pra esse mundo e aí ele desobedece as regras que ele criou. Você para de acreditar no filme. Sua descrença volta, ela deixa de ser suspensa. E aí você começa a não acreditar no que você tá vendo e questionar. Então, isso é um grande erro. Eu acredito que esse é o maior erro desse filme. E aí a gente tem que comentar rapidamente aqui, até porque é bem rápido mesmo, né? Shinnok e 1C. A gente tem esse plot aí, pá, acontecendo, das Kamidogos e tudo mais. E aquele negócio, a única coisa que eu tenho pra dizer sobre esse plot do Shinnok e do 1C, dos Kamidogos e tudo mais, é que não precisava por agora nesse filme. Não precisava, mano. Eu acho que eles foram muito rápido nessa parte aqui, que é uma parte mal explorada nos jogos, cara. A gente tem um pouco da história dele ali na era clássica e é isso, acabou. Quando tava vindo essa animação, eu falei, pô, vai ser o momento dos caras aproveitarem e abordarem mais o 1C, que é a internação entidade extremamente perigosa aí que se despertada vai ferrar com o universo inteiro. A resolução disso daqui é uma parada que assim, tipo, poderiam ter deixado pra outro filme. Só complementando, quando eu terminei de assistir o filme, né, eu e o Alanius ali, eu disse pro Alanius, cara, não deu tempo de sentir o perigo envolto nessa história, assim. Eu não sentia ameaça nesse plot em momento algum ali dentro. O que aconteceu tão assim, pá, 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 pá. Não dá tempo de você sentir medo junto com os caras, que é o mesmo erro na hora de contar essa história do Shinnok ali. Essa é uma parte que daria um filme só pra contar essa história. Pô, com certeza, mano, eles poderiam ter desenvolvido muito mais isso daí, cara. Pensa que os caras, eles pegaram um filme inteiro e reduziram em 20 minutos. O plot do Shinnok com as Kamidogos e tal, daria um filme e seria um filme muito da hora, mano. Bom, galera, eu acho que a gente já passou pelos principais pontos aqui. Se a gente for comentar mais, a gente vai acabar entrando em zona de spoilers, que a gente vai trazer em outro vídeo, porque aí a gente vai comentar abertamente, cara, certos momentos ali de muitos desses que a gente comentou aqui que a gente não pôde falar, a gente vai falar e vocês vão entender melhor. Então, aguardem a nossa análise com spoilers da parada. No frigir dos ovos, cara, assim, é que nem a gente falou lá no início. O filme, ele é legal, mas ele peca e ele decepciona, sim, em alguns aspectos, principalmente por conta da correria e a quantidade de coisas que eles decidiram misturar nesse filme da lore do Mortal Kombat que não era necessário. Eles poderiam ter aproveitado isso melhor quebrando esse filme em mais filmes. E aí a gente poderia saborear melhor cada uma das histórias ali e ter um desenvolvimento melhor também de alguns personagens que faltou e alguns foram deixados de lado, outros foram nefados, como a gente comentou. E é isso, cara. Scorpions Revenge, pra mim, é muito melhor do que o Battle of the Realms. Se eu fosse classificar de 0 a 10, eu estourava no 6,5 por conta do número de vezes que esse filme apresentou em inconsistências que acabaram atrapalhando na minha imersão. Os outros problemas, o Caio acabou de pontuar muito bem. É um filme bem divertido, mas ele tem vários problemas porque os caras resolveram colocar o oceano dentro de uma piscina. Fã de Mortal Kombat, mano, se não ligar tanto pra lore, assim, que eu sei que tem muitos que não ligam tanto, pô, vai se deliciar com esse filme. Mas eu acho que ainda vão reclamar também por conta de algumas coisas de luta. Coisas que muitos aí estavam com expectativa de ver principalmente e não viram. Tem uma outra parada dos créditos que eu e o Alanios percebemos, mas a gente não pode comentar porque aí também entra spoiler. e a gente vai comentar sobre isso melhor aí na análise nossa com spoilers também que vai sair mais pro finalzinho da semana pra vocês. Quem tá ligado nos nossos vídeos vai perceber a inconsistência com os créditos. Com certeza vai. Bom, meus amigos, mas então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aí nossa análise sem spoilers. A gente decidiu trazer primeiramente sem os spoilers, né, pra poder dar tempo pra galera assistir, todo mundo, porque o filme saiu nessa terça-feira, a gente tá lançando essa análise nossa aí na quarta e tal, então dá tempo da galera assistir pra gente poder voltar aqui e comentar com spoilers. Então, se você que tá assistindo aí e tá aqui no finalzinho dessa análise e tal ainda conferindo, cuidado com os comentários, porque eu tenho certeza que vai ter gente comentando de spoiler aí. Então, deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês aí acerca do filme e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação nos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou? Seu Deus, bora dar o pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é de favor! Tchau! Tchau!